Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, essa é a abertura de caixa Avon CPA 10. Veio uma touca, esse aqui não é touca, tô doida. Esse aqui é um acessório pra fazer caixinho no cabelo. Não vou abrir porque foi uma cliente que comprou, mas é pra fazer caixinho no cabelo. Vem até uma pirainha. É isso. Veio uma touquinha de cabelo, de banho. Veio essa touca de citim. Veio mais essa touca aqui. Veio esse creme de criança. Veio esse desodorante. Veio esse pó. Veio em esmalte. Que eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Ah, é base, ó. Base para unhas. Foi eu que comprei. Veio esse colônia. De bebezinho também. Mais uma colônia. Veio duas colônias. Tô achando até estranho. Estranho, duas colônias. Gente, eu acho que eu não pedi duas colônias. Mas tá, depois eu vejo. Veio esse esmalte que eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Que eu que comprei, né? Então, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Lindo esse esmalte, hein? Meu Deus. Muito bonito mesmo. Espelho mágico. O Alderland. Lindo a cor. Nossa. Veio mais esse. Vou mostrar pra vocês. Areia rosé. Comprei mais pra pintar a unha da minha mãe. Porque ela diz que gosta de nude. E eu ainda não tinha esmalte nude. Veio esse aqui. Nova fórmula. Vou dar uma olhada. Esse aqui. Baunilha. Eu já tinha comprado. Só que como caiu no chão e quebrou. Aí eu comprei outro. Veio essa necessaire. Meu Deus. Bem pequenininha. Credo. Bem pequena mesmo. Enfim, ganhei de brinde. Esse aqui não é brinde. Esse aqui é... Os pontos que eu resgatei. Aí eu resgatei essa necessaire aqui. Nos meus pontos da Avon. Vou abrir e vou mostrar pra vocês. Particularmente, eu achei ela bem pequenininha. A altura dela é boa. Mas de largura ela é bem pequenininha. Mas ok, né? Veio essa tiara aqui. Que foi um brinde. Eu não lembro o que que eu comprava pra ganhar o brinde da tiara. Não sei se era o desodorante. Mas era alguma coisa assim. Aí eu acabei ganhando o brinde da tiara. Veio esse esmalte. Ai, nossa, que lindo. Bem brilhoso. Bonito, hein? Tá? Cobertura para esmalte. Efeito glitter. Lindo? Maravilhoso. Nem tava filmando, tava aqui, né? Eu olho mais o esmalte do que a câmera. Mas enfim. Lindo. Perfeito. Lindo mesmo. E veio esse banner. Que eu comprei. Vou botar na frente da minha casa. Eu vou abrir e mostrar pra vocês. Eu já tinha comprado uma vez. Mas como estragou, eu comprei de novo. E eu vou botar na frente da minha casa. E por último, a revista. Essa é a revista da CPA 12. Lançamento do Faroe. Gente, eu não sei falar esse nome. Inglês. 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 Sei lá. Sam. Enfim. CPA 12. E essa aqui é a moda. Não é mais moda e casa, né? Agora é casa e estilo. Mas enfim. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. Dê like. Ativa o sininho. Me siga no Instagram que vai estar na descrição. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.